Mais um vídeo! Mais um vídeo para Clayton, o primeiro vingador. Mais um vídeo para Klayton, o primeiro vingador. E aí Clayton, tu estás a fazer o que, menino lindo? Gravando no celular ou tirando foto? Não tinha foto para saber onde é o filme. Ah, entendi! Entendi. Ah, tá aqui no print aí, foi? Foi? Vamos mostrar aqui o que tu tá assistindo aqui, né? Olha só, homem, quatro e um. Homem-aranha, quatro e um. Ó, depois é aqui. Depois é a colheta maldita, hein? É. É. O lita maldita, o grito, o chamado, Fred Krueger, homem de ferro e outros, e outros mais. E aí? Algum vídeo, algum vídeo mesmo. Algum vídeo, alguns canais que eu tô salvando para não perder. Ah, entendi. Eu tô salvando. Tá. Paca, eu tô salvando. Para não perder, né? Para não saber onde é que eu deixei, para não saber onde é que eu deixei. Esse cabelo tá bem zoado hoje. Sabe por quê? Porque tá assanhado, né? Eita, pô. É melhor nem... Olha, dessa coisa, saco, desse tamanho. Voltando, passei a mão no cabelo dele e botei tudo para um lado só. Vai, tu não disse se tu quer mostrar alguma coisa aí, vai. É o quê? Esse Hulk aí, é? É. Quem é que tinha o tamanho dele? O tamanho dele do Andy Fair e do Tom. Tinha quem mais? Do Antio Capitão América. Não tem o Capitão América. A foto eu ia comprar. Que vem com a máscara, né? É. E quem mais também? Tinha o mastil desse tamanho. Sim, então. Mas a gente tem o... é... Thor. Olha ele ali. Hulk e o Homem de Ferro. Aí a gente vai comprar o Capitão América. Que é nesse modelo aí. Né? Tá faltando. Ah, mas tem quem mais? O Max Steel. E o Max Steel também, pronto. E a gente compra o Max Steel também. Só que ele faz versões diferentes. É versões diferentes de bonecos. Versões diferentes? É. Mas olha, daqueles bonecos pandaião, acho que tem a versão deles. Aqui tem a versão deles do S-Man. A versão deles do S-Man tem a versão deles do S-Man. Entendi, 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 entendi. Em janeiro tem duas versões do S-Man, tem duas versões. Entendi. Duas versões. Uma versão tem o Max Steel e a outra não tem. É. É as que mudavam. É. Estou tirando a foto do Zé. Estou tirando a foto do Zé, Zé? Vai saber onde é que você está apontando. Quando eu tinha uma foto, faz seta. Deve que está apontando o Zé, mas onde é que está apontando. Estava onde esse Batman? Não foi. Mas na pia não, não foi? Foi, tá. Estava? Olha. Deixa eu pegar. Pega ele, vai. Estava onde ele? Estava aqui. Vai. Eita, porra. Deixa eu parar para dar uma secada nele. Estava dando uma analisada nesse Batman. Ele caiu de uma altura muito grande. Eu estava vendo se estava tudo ok com ele. Ainda bem que sim. E aí? Eu tinha uma foto do Zé. Agora está aí no Sprint, é? Para poder saber onde é que estão, para poder gravar. Tu vai gravar no teu celular, é? É, o Zé. Só que eu tenho que colocar uma versão diferente, um ódio diferente. Eu sei. Eu tenho que tocar o ódio. É porque, porque aqui, aqui, aqui. Se na hora que tu for gravar os erros aí, aí... Eu tenho que pular? É, tu tem que pausar, né? Pular, né? Passar, né? Aí, se o teu celular não der, aí tu grava nesse meu aqui. É. Tá bom? Se não tiver espaço. Estou pausando, Zé. Para poder saber onde é que... Para saber. Ah, primeiro... Primeiro tu está vendo o vídeo. É, pode ter a foto do Sprint. Para tirar no Sprint, para na hora que for fazer o teu vídeo ali na televisão. Não, 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 não. Olha, eu estou pausando. Cadê? Meu Deus do céu. Mas coloca de volta depois? Coloca, porque a situação dele forra de borra. Ah, o Hulk com o Jairinho. E outra, o Hulk com o homem de ferro. Eu gostei, o Jairinho com a cabeça dele de ferro. Gostou? Gostei. Está, nem três. O homem de ferro com a cabeça de Hulk. Jairinho com a cabeça de homem de ferro. E Hulk com a cabeça de Jairinho. Pronto. Está feita a bagunça. Não é? Está feita a bagunça aqui. Se vocês repararem. O brinquedo está tudo espalhado por aqui. Ele está espalhando. Meu Deus. Parece o cu do boi. Aqui embaixo? É, olha. Estou dando um panorâmico aqui para vocês verem o que ele faz comigo. Para depois eu ficar que nem um doido aqui. Olha, olha. É muito brinquedo. Graças a Deus, muito brinquedo. Olha. Isso aqui já é uma foto. Já é. Já é, meu amor? Uma foto. Já é uma foto. Eu te amo. É sete. Eu tinha quase cada um. Eu tinha um pouco. É onze. É onze. É diferente. Olha. Eu sempre dava ali que o nome é um e o dois ao mesmo tempo. O texto deixa parar. O texto deixa parar. O texto eu só tenho que tirar foto. É. Só que alguns. Se alguns não dão certo. Para tirar foto aí eu gravo. É. Alguns erros eu tenho que gravar um erro na mesma cena. Porque tem que gravar. É. Depois eu gravo. Porque a vida de quem não é como é. É. Não é o seguinte. É. O nariz sumiu do rosto dele. O nariz sumiu. O nariz sumiu. O sangue. Sumiu o sangue. Ah. Tu tá batendo o print de todas as falhas. Aí depois tu vai ver ali. No filme. É. Em tempo real. É. Entendi. Aí tu vai gravar um vídeo. É. É. Mas se teu celular não der espaço. Aí tu grava nesse. Tá? Tá bom? Tá bom. Tu mesmo grava. Só aí não derrubar o meu celular. Para não quebrar mais ainda. Porque o vidro dele já está todo rachado. Tu já viu? Tem que ter cuidado com ele. Tá bom. Tá bom. Tá bom. A gente. Mostra. Tá com a bolsa aqui. No baixo o que? No baixo direito. O nariz ficou do baixo esquerdo. Tô com posição. Como é que ela tocou em posição? Ah. Esquerda é essa aí. É que tu tá segurando o celular. E direito é outro. Olha. Dá pra ver que tá do lado esquerdo. Do nariz ficou do lado direito. Direito. Mas tu tocou em posição. Como é que pode, hein? É que tocou em posição. Não sei. Mudou de baixo. Parecia que ela tinha quatro barços. Tocou. Um piscado de olhos. Olha. A roupa dele rascou do nada. O rascou sumido. Do nada apareceu de volta. O rascou sumiu. E depois apareceu de volta. E do nada apareceu de volta. Mas eu sei aqui. Isso. Não aguenta a ver. É. É. Oi. Essa cena ficou muito rápida. Essa cena ficou um pouco rápida. Só que tem que pausar e passar um pouco em caminharenta. Algumas cenas tem que passar um pouco em caminharenta. Assim. É. Só que eu subi. Eu subi de costas aqui o sofá. Eu subi de costas. Sentado aqui. Pra achar que eu não subi. Vai. Mostra aí. Ah. Eu não tinha visto não. Que era assim não. Tu tava dizendo a mim. Não foi? Pai. Eu subi de costas. Subi de costas. E eu não tinha visto como era não. Clayton. É assim é? É. Que massa. Eu subi de costas. Que legal. Subi de costas com as pernas. Tu tava dizendo a mim. Não foi? Eu tava jogando o vídeo. Não tu disseste a mim. Não foi? Subi de pé. Ah. Eu tô subindo de costas. Mas subiu com... É. Sei lá. De forma contrária. Né? Essa mão. Eu tô com a imposição. A mão. Essa mão o quê? Direita. Essa mão direita. Tá? Aí tá segurando a câmera. E a mão. Acho que é pra tirar foto. É. Não nada. Ficou com a mão direita. Pra tirar foto. E a mão. Acho que é pra segurar a câmera. É. Olha que eu tô com a imposição. Traz mão o quê? Acho que ele tem quatro vasos. Deve ser quatro braços. Não é mesmo? Acho que ele tem quatro vasos. Tu me tocou. Tu vê? Ele tocou de mãos. Ele trocaram de mãos. Não foi? Pô. Aqui ele tocou de mão o Peter. Como foi que eles trocaram? O Peter. Tu tocou de mão. Gravou três erros. Não é mesmo? Não é mesmo? Gravou três erros. Olha. Não é? Tá mostrando. Tu tá batendo só os prints aí, né? Nos erros, né? Não é? Esse vídeo vai ser. Clayton, o primeiro vingador. Bate foto. Bate print dos erros do filme de uma aranha. Né? Não é mesmo? Aí depois, Clayton tá batendo essas fotos aí. Vou explicar novamente. Clayton tá batendo essas fotos aí. Aí depois, ele vai... Olha. Há uns erros na mesma cena. Três erros na mesma cena. Ah, entendi. Ele já colocou o DVD aqui, ó, galera. Vamos mostrar. Vamos mostrar. Vamos mostrar. Ele já colocou o DVD aqui do Homem-Aranha. Porque depois... Dá um jogo. Porque depois... Ele vai... Ele vai... Ver os erros aí na TV. Iguais os erros que o youtuber tá mostrando pra ele. Né, Clayton? Não é isso? Aí com isso... É, deixa a pausa, né? Aí com isso... É, pra esperar. Aí com isso, ele vai... Olha. Gravar um outro vídeo. Não sei se nesse... Já acabou. Ele vai tentar gravar no celular dele. Já acabou. Acabou, pai? Olha. Vamos lá. Eita, porra. Eita. Olha o futebol. O mini futebol. Tem. Tinha até outra por aí também, né? Tinha outra. Ah, fica ali em cima. Essa é uma de pelúcia. Essa é de pelúcia, essa aí, né? Uma jogada. Vai. Olha. Vai. Pra cataputas de bola. Pra cataputas de bola de futebol. Pra cataputas de bola. E aí, tu bateu o print de todas as fotos aí? Bateu? Bateu o print de... Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Tem conta. Eu já pedei a conta. Um. Vai. Conta de novo. Quatro. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Doze. Três. Quatorze. Quinze. Dezesseis. 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 Nove. Tem onze erros. Tem onze erros. Diferente. Agora tem agora. Deixa a ponta. Vai gravar. Vai gravar teu vídeo agora? Tá bom. A gente vai gravar. A gente vai gravar. Tu gravando só um pouquinho. Vê se falta dois minutos, tá? Aí tu continua o teu, tá bom? Pra ser. Há muito tempo. Então, eu tô dizendo. Não vai dar pra eu ficar acompanhando teu vídeo não, tá? Tu grava aí no teu celular. É isso? Tem vídeo aí pra apagar? Não. Não? Porque é de baixo em inglês. Só pra gravar assim. Ô, meu Deus. Tu gosta do original, né? Inglês, né? Vai, tu gosta muito da língua inglesa. A língua... Pra poder mudar. Pra poder mudar. Ah, muda pra saber a tradução. É. Me vê porque a foto... É porque as fotos já foram em português. É. E as gravações. Algumas características vão ser em inglês, não? Não sei. Porque eu tô mudando, né? Não sei. E no teu celular tem algum vídeo não pra apagar, não? Não. Não. Espere. Um, dois... Vai mostrar um erro já, é? Já mostra um erro aí, é? É. Pega o controle aí. Pra mostrar os erros. Aí tu pausa no celular e pausa no... 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 No DVD. Dá pra não pular demais. Não tô acelerando um pouco. Acelerando é melhor, né? É em inglês mesmo. Ele gosta de assistir filme em inglês também. Algumas cenas, né, Clayton? Ah, não. Ah, não. Aço mais. Passa mais. Tá passando? Deixa eu vir pra cá. Eu tinha uma falha. Eu tinha uma falha. Eu falei que eu entendi. Tem uma falha aí? Uma falha em inglês que eu já entendi. Uma fala em inglês. Uma coisa. Vai falar um segundo. Essa fala que eu tô falando na Marroca, ó. Eu entendi. Eu já ouvi falar dessa fala. Mas o que está dizendo? Mas o que está dizendo? Ah, entendi. Entendi. A tradução, não é? É. Muito bem. Esse é mais um vídeo de Clayton Primeiro Vigador. A gente vai se despedindo. Clayton gravando as falhas do filme do Homem-Aranha, galera. Então, fui!